O que é o Congresso Anual da Ordem dos Médicos Dentistas? Foi juntar à organização do Congresso a comemoração do décimo ano da Ordem dos Médicos Dentistas. Na altura tivemos 75 congressistas, 7 cursos, 8 fóruns e uma sessão de plano de tratamento. Para além disso, foram também convidadas as profissões anexas à medicina dentária, nomeadamente a prótese dentária, com um curso de higienistas orais e, além disso, um curso para assistentes dentários. Foi nessa altura que nós percebemos que a organização do Congresso podia associar a comemoração dos 10 anos da Ordem dos Médicos Dentistas. No Congresso de 2008 nós assistimos à publicação zero da revista da Ordem dos Médicos Dentistas e foi também nesse Congresso que nós oferecemos aos congressistas o livro 10 anos da Ordem dos Médicos Dentistas. Mas existiram outros marcos. Em termos de números nós tivemos cerca de 2.500 congressistas, tivemos 6.000 visitantes e, nessa altura, percebemos que havia necessidade de alterar a forma como se vinha a processar a expodentária. Foi exatamente no ano de 2008 que a expodentária deixou de ser uma feira exclusivamente expositiva e demonstrativa para passar a ser uma feira comercial. Outro aspecto que gostava de realçar prende-se com o facto da escolha de Rodrigo Leão e Cinema Ensemble. É quase uma alegoria, porque foi, de facto, o Congresso em que criou as condições para que pudesse representar a união da classe. Estiveram no Congresso todas as sensibilidades científicas, todas as sensibilidades pessoais, sem qualquer explosão. Hoje, à distância, percebemos que realmente foi esse o dado que nós queríamos fazer sobressair e isso manifestou-se naquilo que me parece poder ser classificado como um elogio a quem esteve na organização do Congresso. A esta distância, eu consigo arriscar-me a dizer que a organização passou despercebida. A Ordem dos Médiuns Presidentistas, o Congresso e a classe foram dignificados.